Fala pessoal, sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar para o nosso EAD Shake Trades, no www.shaketradesoficial.com.br para você entrar no nosso EAD e acompanhar com a gente todos os dias, mercado rolando, tudo o que a gente precisa saber para estar operando legal, você ganhar experiência e parar de fazer besteira no mercado. As inscrições do treinamento estão abertas, para você sair do loss até, conseguir a consistência, a forma correta, traçando os planos corretos e estratégias bem definidas, para você sair dessa operação na cegueira e começar a fazer operações interessantes. Aberto por pouco tempo, vou deixar aberto mais um pouco, o pessoal pediu aí para se planejar, para entrar, né? Então, eu vou deixar aí, está lá no site, só entrar lá e entrar nesse treinamento, treinamento online. Eu vou estar disponibilizando o conteúdo para vocês, iniciais, para o iniciante do zero absoluto, e a gente vai estar orientando vocês em como fazer as operações aí da melhor forma possível, tá? Aqui, vamos dar uma olhada na sexta-feira, como foi, mercado abriu, deu um tradezinho aqui de venda, confirmando vendas, fez o pullback e caiu buscando alvos nossos. Depois, novamente aqui, ele deu um sinal de compra, compramos, aguardando buscar, que ele ficou trabalhando bastante aqui para buscar um alvozinho aqui, ele só fez um pullback e continuou alto, rompeu e continuou alto. Como rompeu e, no final, eu estava com o pessoal operando, a gente fez esse trade aqui, né? Segurou esse trade aqui, tá? Esse rompimento, essa entrada aqui legal, e essa venda aqui legal também, né? Deu essa venda e deu essa entrada top de linha. E com o pessoal lá na hora que a gente estava almoçando, eu fiz esse trade aqui, ó. Eu fiz esse trade aqui, ó. Fiz essa venda aqui e a gente pegou esse trade aqui. Se eu não me engano, foi isso, não. Não, não foi isso, não. Foi esse trade aqui, ó. Foi essa venda aqui, que a gente já estava tarde, eram umas duas, três horas. Era duas horas, né? Aqui o horário é uma hora antes. Então, a gente fez uma venda aqui, bateu um alvo aqui e fez nove mil reais aqui, ó. Além de fazer toda essa grana aqui, essa grana aqui, a gente fez esse trade aqui pra matar o dia da forma mais top possível. Fiz na frente de todo mundo, né? A gente faz na frente ao vivo ali, mostra como é que faz. Mostra que dá em dois dias aí na mentoria particular aí com o pessoal, na mentoria presencial. Mostrei aí como fazer isso aí. Fez vinte e dois mil reais, vinte e dois mil e quatrocentos, se não me engano, vinte e dois mil e quatrocentos, não sei direito. Num dia, no outro dia a gente fez dezoito mil reais, totalizando aí quase quarenta mil reais, né, nesses trades aqui. Então, é mostrar que é possível, tem que ter paciência, fazer um trade bem definido, que dá pra fazer grana. Não precisa ficar operando o tempo inteiro, colocando um monte de ordem, fazer um monte de besteira. Tem que saber o que você vai aplicar. Estratégia um pouco diferente, vou fazer uma estratégia de abertura no treinamento, uma estratégia de alvos, uma estratégia de scalping, tá? Pra conta grande, conta pequena, de todo jeito, vou fazer isso aí nesse treinamento online que tá aberto aí. Pra galera que não sabe operar, ou que opera todo sem sentido, vai operar com tudo definido agora. O que a gente tem aí pra segunda-feira, pra frente aqui? Segunda-feira aqui, o mercado é o seguinte. A gente pode continuar uma tendência de alta, o preço trabalhar aqui e voltar a buscar essa região, tá? Mas provável aí que se ele rompa esse ponto aqui, ele continue forte aqui, tá? Se ele passar desse ponto aqui, a gente continua com ele, tá? Então a gente tá nessa pegada, se ele romper, e continuar rompendo essa região, tá? A gente continua com ele aqui, tenta trabalhar com ele, buscando essa alta aqui inteira, tá? Continuando nossa tendência. Se ele não conseguir passar desse ponto, tá? Rompendo essas regiões aqui, ó. A gente tenta vir com ele aqui, confirmar uma queda, né? Testa, confirma uma queda. A gente trabalha nessa consolidação pra alta. Consolidação pra alta, ele buscar essa região. Ou ele trabalha aqui, caindo, e a gente trabalha consolidado, buscando fundos novamente. Tá? Então, não esperar ele decidir o que a gente vai fazer aqui. Na hora que ele decidir, a gente pega e segura o preço aí, trabalha nosso gerenciamento. E aproveita o máximo aí do movimentação. O dólar, pra gente ver como foi aqui. Ó, o Bitcoin aqui, pessoal, na nossa conta, que a gente mostrou pra vocês lá no YouTube, já tá 53% pra cima, tá? Só pra a gente estar estudando, né? Pra efeito de estudos aqui. A gente deu a entrada aqui. Preço só, foi embora. 53%, totalizando agora já R$26.000,534, tá? Então, com R$50.000, a gente já pegou R$26.000, por enquanto. A gente tem uns alvos aqui, eu vou deixar ele bater nos nossos alvos. E a gente vai conversando sobre isso aqui, conforme o preço vai trabalhando. Vou fazer os vídeos de ETF aí, conforme eu te prometi pra vocês, no decorrer aí. E vamos ver como foi o dólar, né? O dólar, aqui ele trabalhou nessa puxadinha de alta. Trabalhou nessa puxadinha de alta. A gente queria fazer uma venda aqui, né? Nessa região aqui, ó. Nessa região aqui, a gente queria fazer uma venda. Mas o mercado ainda não tinha rompido a tendência. Veio romper aqui na frente pra dar a nossa venda. E depois continuou, tá? Então, ele deu essa puxada de alta. Nessa região aqui, não tinha vendas. Então, o mercado puxava muito pra cima, muito forte pra cima. Tentando estopar a galera que tinha vendido nessa região aqui. Esse ponto de confirmação. E aí, logo após isso aí, trabalhou. E a gente acabou fazendo na continha nossa lá do... Do EAD ao vivo também, junto com a galera aqui. A gente fechou em cinco pau e... Cinco, seis mil e oitocentos, se não me engano. Ao vivo, junto com o pessoal aqui, até do EAD. Tá? Então... Isso aqui é uma estratégia também que cabe dentro do nosso treinamento, né? Tanto essa como essa volta aqui. A gente consegue pegar legal, tá? Tem que ter muita paciência, tá? Nessa região aqui, é muita paciência. Nessa região, muita paciência. E nesse rompimento aqui, também, tá? O mercado vem de uma vez, né? Trabalha aqui. É bem demorado. E depois ele continuou. Ele demorou tudo isso pra chegar aqui. Você achou que ele chegou o suficiente. Ele fez o pullback. E replicou a onda legal aqui. Bem top. Só que isso aqui, na sexta-feira, você tem medo. Você tem alguns... Algumas coisas que ficam na cabeça ali, que te atrapalham. Né? Que... Em relação a operação, a operações na sexta-feira e tudo mais. Acaba te atrapalhando. Você sai das operações. Você não deixa o preço de dar dinheiro. Né? Não é... Não opera de forma técnica. Não opera de forma emocionada. E aí, as coisas não acontecem conforme você deseja, né? Então, isso aí tem que ser trabalhado aí pra melhorar isso aí. Melhorar de forma técnica pra... O negócio ficar legal. Tá, pessoal? Pra frente aqui. O que a gente tem pra frente? O preço aqui é o seguinte. A gente pode trabalhar com ele rompendo esse fundo aqui. Ele trabalhar aqui, romper esse fundo. Ele vir buscar um pouco aqui. Nessa região. Tá? Se ele romper aqui, a gente ainda continua com ele. Tá? Se ele voltar dessa região aqui, podemos ter um preço trabalhando, voltando ou nesse ponto, ou até um pouco mais aqui. Tá? Trabalhando num pullbackzinho aí. Tá? Trabalhando entre... Às vezes testando essa resistência. Tá? E na volta aqui, testando esse suporte aqui. Trabalhando aqui, podendo continuar ou voltar, né? Ou no primeiro ponto pode segurar aqui nessa resistência e voltar. E depois trabalhar aqui e romper. Tá? Passou, não passou desse ponto. Rompeu o fundo. Confirmando, vamos com ele. Tá? Trabalhar dessa forma, de forma simples. Tentando aproveitar qualquer movimento aqui pra gente fazer nosso dinheiro. Tá? Pode ser que você fique confuso aí amanhã. Mas toma cuidado aí. Observe só esses pontos. Se o preço às vezes é abrir com gaps e tal. Só tome cuidado aí pelas primeiras movimentações pra você não perder dinheiro. É... Defina seu stop, defina seu plano e vamos pra cima. Tá bom, pessoal? Uma excelente semana pra vocês. A gente tá junto lá com vocês na EAD. Novamente, www.shaketradesoficial.com.br A gente acompanha junto todos os dias. Assista os últimos vídeos que a gente estiver entrando. E aproveite essa oportunidade aí do treinamento online, tá? Pra quem vai fazer. Quem tá no treinamento... Quem que tava com vontade de... Tava mandando e-mail aqui, mensagem. Não tava vendo direito. Tô em trânsito, tô em viagem. Então, é só... É só mandar lá no nosso... No nosso site. É só mandar no atendimento lá. Que o treinamento presencial em São Paulo... É um treinamento, uma mentoria particular. Entra em contato com o pessoal lá no atendimento. Que vocês conseguem se organizar, tá? Pra participar. Já é no começo do mês que vem. E pra poucas pessoas, tá bom? Pessoal, excelente semana. Tamo junto. Um abraço. Sucesso pra todo mundo. E até amanhã na EAD. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.